Boa noite, terceiro ano, tudo bem com vocês, meus amores? Muito bem, que legal! Olha só, vamos dar início à nossa terceira aula dessa semana, tá certo? E hoje, iremos precisar do nosso livro de geografia, tá bom? Então, separem aí o livro de geografia. Separem também o livro de oficina de negócios, certo? E o livrinho de atividades de reforço, iremos utilizá-lo no nosso praticando de hoje. Então, vamos deixar na nossa mesinha de estudos, o livrinho de oficina de negócios também, daqui a pouco, nós pegamos ele. Agora, vamos para a geografia, vamos abrir na página 57, vamos juntos. 57, segunda coluna, não é isso? E vamos começar. Olha só, hoje iremos estudar a população nos diferentes espaços. Vejam só. Nas aulas anteriores, o Elita já trabalhou com vocês, o município, não foi isso? E o dia falou que o município, ele é composto por áreas rurais e por áreas urbanas. Já tivemos uma aula também, onde o dia falou características da área urbana e também características da área rural. E hoje, nós vamos observar novamente essas duas áreas, tanto as áreas urbanas como as áreas rurais do município, certo? Só que hoje, nós vamos ter um olhar para a população nos diferentes espaços, tanto no espaço urbano como no espaço rural, tá bom? Então, vejam só, vamos começar observando as áreas urbanas de um município. Olha, pessoal, é nas áreas urbanas que nós temos uma grande concentração de pessoas, não é isso? E aí, com um grande número de habitantes, nós podemos ver que a população vai ter várias atividades no seu dia a dia. Nós temos o comércio, não é isso? Nós temos um tostres, temos muitas lojas que compõem o comércio e também temos estabelecimentos onde nós vamos quando estamos doentes, como o hospital, quando vamos aprender que vamos a uma escola ou quando vamos, né, a uma igreja. São vários estabelecimentos que têm a área urbana. E aí, comércio, eu trouxe essas duas imagens e também tenho um livrinho de vocês, certo? Uma para mostrar a vocês um território, né, um parque de uma área urbana, certo? Onde temos muitos edifícios, casas. As casas nas áreas urbanas são umas próximas das outras, formando assim as ruas, os quarteirões, os bairros, não é isso? Sabemos também que as ruas e as casas, elas têm nomes, não é isso? As ruas têm nomes, os bairros têm nomes e as casas têm números que servem para identificação, não é isso? Sabemos que a população é grande na área urbana, que aqui na área urbana nós vamos encontrar vários estabelecimentos. E também, ó, com a grande população, nós temos muitos veículos, sejam eles carros, motos, dentre outros veículos, aqui na nossa cidade mesmo. Se observarmos o trânsito da nossa cidade, não chega a ser caótico, ou seja, não chega a ter engarrafamentos, por exemplo. Nas capitais, como em Recife, tem muito engarrafamento. Por que isso acontece? Porque quando chega a hora de 7 horas da manhã, ou então no finalzinho da tarde, onde as pessoas estão voltando do trabalho, voltando das escolas, gera o quê? Um trânsito muito grande. São muitas pessoas que estão se deslocando de um lugar para outro, e com isso gera um trânsito grande, e chamamos de engarrafamento. É aquele trânsito que os carros não conseguem ir muito rápido, tem que ir a meio lento, esperando, esperando com paciência. Então, isso aqui, ó, faz parte da população nos diferentes espaços, sendo na área urbana. É dessa forma que a população que vive na área urbana, se locomove todos os dias. Vimos também que na área urbana, nós temos grande poluição, não é isso? A poluição que acontece nos rios, não é isso? A poluição também nas ruas, dos próprios automóveis. Agora, vamos observar aqui as áreas rurais, certo? Olha, é nas áreas rurais que nós encontramos o campo, não é isso? Então, nós podemos dizer que sítios, chácaras, fazendas, dentre outros, que pertencem às áreas rurais de um município. Quem vive em uma área rural, tem muito contato com a natureza. E também, é na área rural que as pessoas conseguem pegar muitos elementos do setor primário. E eu vou explicar para vocês, o primeiro é o extrativismo, depois a agricultura e, por fim, a pecuária. O extrativismo, por exemplo, é o resgate de alguns elementos da natureza, como a caça, a pesca e também a colega. A agricultura, que eu já falo para vocês, a agricultura é a atividade em que as pessoas plantam, cuidam da terra, aram a terra, plantam e também colhem os seus alimentos. E a pecuária é a atividade em que as pessoas criam animais, certo? E tudo isso acontece onde? Nas áreas rurais. Nas áreas rurais, nós vamos encontrar também casas, casas pequenas, no máximo com dois andares. Mas é muito raro acontecer isso, vivermos em uma casa com mais de dois andares ou até mesmo dois andares. No campo, nas áreas rurais, as casas são mais simples, temos esse contato direto com a natureza. E olha, nas áreas rurais, nós temos menos poluição, temos o contato com as árvores. Então, vimos aqui tanto a população na área urbana, como a população na área rural. E aí eu convido vocês que façam a leitura, se aprofundem do estudo do livro de vocês. Na página 57, segunda coluna, e na página 58, primeira coluna. Façam esse estudo. É basicamente o que o Eric explicou sobre essas duas áreas. Áreas urbanas e áreas rurais, certo? E que já vinham nos trabalhando em aulas anteriores. Então, o dia só fez um resgate para lembrar vocês desse conteúdo, tá bom, meus amores? E dessa forma, nós vamos agora passar para a nossa atividade. Então, vejam só. Vamos para a primeira questão. Observe a imagem e responda. Em seguida, as perguntas. Então, primeiro, vamos observar essa imagem. E aí, pessoal, o que é que está acontecendo? O que é que vocês conseguem notar nessa imagem? Se trata de uma família, não é isso? Muito bem. É uma família e essa família todos estão trabalhando juntos. Observem. Essa área onde essa família se encontra, é uma área urbana ou é uma área rural? Observando, nós conseguimos notar que é uma área rural, não é isso? Então, vamos para a primeira pergunta, da letra A. Onde você mora? É comum ver uma família assim? Com todos trabalhando juntos? Justifique. Veja. Essa resposta, tanto da letra A quanto da letra B, são respostas pessoais. E quando a tia diz que é pessoal, isso quer dizer que você pode expressar a sua opinião. E que a sua opinião, sim, é muito importante. É a partir daí que a tia vai ver como é que você está por dentro daquele assunto. Mas isso não quer dizer que a tia vai deixar a letra A e a letra B sem resposta. Nós podemos conversar e a tia vai deixar aqui uma sugestão de resposta. E a partir disso, você vai escrever ou igual a tia ou com as suas próprias palavras. Tá bom, meus amores? Então, vejam só. Onde você mora, é comum ver uma família assim? Com todos trabalhando juntos? Veja. Na minha opinião, não. Por que não? As famílias de onde eu moro, de onde eu observo, eu observo que cada integrante da família trabalha, exerce uma profissão. Às vezes, a mamãe, ela precisa ir logo cedo ao trabalho. Já o papai já tem outro horário de trabalho. Não é isso? E também estamos vendo aqui a figura de uma criança. Certo? Observando direitinho, é um campo. É a atividade que eles estão fazendo, evoluindo e também cuidando desse campo. Então, minha gente, crianças podem trabalhar? Não, não é isso? Então, a tia vai escrever aqui a minha resposta, tá certo? E vocês podem ir escrevendo de acordo com o seu próprio entendimento. E aí? Amém. 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 Pronto, então vamos ler essa resposta juntos. Não, pois cada um tem uma rotina diferente em que cada integrante da família trabalha em profissões diferentes. Tá certo? Vamos agora para a letra B. Essa família mora na área rural de um município. Você conhece a área rural da sua cidade? E aí, meus amigos, você já tiveram a oportunidade de conhecer a área rural da nossa cidade, daqui de Caruaru? Tio Hélio já teve a oportunidade de conhecer alguns ambientes da área rural. Então, a minha resposta aqui, a princípio, vai ser sim. Pesquise e escreva informações sobre ela. Então, vejam só. Tia fez aqui uma pesquisa de forma resumida para complementar a minha resposta. E você também pode se aprofundar, fazer uso da internet e pesquisar mais sobre as áreas rurais da nossa cidade. Certo? Então, Tia vai copiar e na volta, lemos juntos. Tia fez aqui uma pesquisa de forma resumida. 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 Então, vejam só. Vamos à resposta de Guilherme. Primeiro, sim. E agora, concluindo. A área rural da cidade de Carbuaru é formada por 840.005 km quadrados, certo? Lembrando que são respostas onde vocês podem, sim, escrever com as próprias palavras, de acordo com o seu próprio entendimento, tá certo, meus amores? Então, vamos agora à nossa segunda questão. Então, leia a história em quadrinhos abaixo. Vamos lá. Observem as imagens e, principalmente, as falas dos autores, tá certo? Dos personagens. Como este lugar é estranho ao rosto, não conseguimos ver o azul do céu. Aqui, o céu é cinza, Paulinho. E aí, nós observamos que o céu realmente está cinza. Na segunda imagem, não tem nenhuma fala dos personagens, mas nós podemos observar a imagem. Observem que tanto Augusto como Paulinho estão vendo uma senhora jogando lixo em um córrego. Então, vejam, meus amores, eles ficaram surpresos, principalmente Paulinho. E aí, na terceira imagem, na terceira cena, o que fizeram com as árvores? Onde os pássaros fazem seu ninho? Vejam, muito importante. Vamos agora refletir? Agora, responda. Na letra A. Onde você acha que Augusto e Paulinho moram? Observem que Augusto e Paulinho são os personagens dessa história, não é isso? E logo no primeiro, na primeira fala, temos como este lugar é estranho ao rosto. Então, veja, Paulinho está perguntando a Augusto. Paulinho, ele está surpreso, porque ele está em nome de novo para ele. Então, diante disso, sabemos que Paulinho, ele veio no campo, certo? Agora, Augusto, já acostumado com aquela situação, para ele é normal. Então, dá para percebermos que Augusto mora na cidade. Então, vamos escrever. Vamos escrever. Vamos agora para a letra B. Qual é o sentimento de Paulinho ao se deparar com paisagens e lugares diferentes dos que ele está acostumado a ver? Vejam. Observando que Paulinho veio no campo, ele chegou à cidade e viu tudo diferente. E aquilo chamou a atenção dele. Ele achou estranho. Primeiro, ele olhou para o céu e não conseguiu ver o azul do céu. Ele viu que o céu estava cinza e aquilo para ele era novo. E também, ele fez um questionamento logo na terceira cena, que ele pergunta, cadê as árvores? Um dos pássaros podem morar, um dos pássaros vão fazer seus ninhos. Então, ele achou tudo aquilo muito estranho, não foi? Então, dessa forma, vamos escrever essa resposta. Vamos lá. Um dos pássaros. Amém. Então, vamos lá, vamos fazer essa leitura juntos. Olha só. Ele acha tudo estranho, pois onde ele mora, o céu, os rios, tudo é diferente. E eu percebi que escreveu aqui duas vezes a palavra rios. Já apagaram? Certo? Então, essa era a visão de quem? De Paulinho. Ele vinha do campo, lá os rios, o céu, era tudo diferente. Ele olhava em volta e via muitas árvores também, não era? Mas, quando chegou na cidade, ele se deparou com outro cenário. E aquilo provocou nele um sentimento de angústia. O que está acontecendo? Por que aqui é tão diferente? Então, meus amores, vamos agora para a terceira questão. Observe o território de um município. Já sabemos que o município é composto por área rural e área urbana, não é isso? Então, vejam só. Na imagem abaixo, e pinte de acordo com a legenda. Vocês agora irão precisar de dois lápis de cor. Vamos pegar a cor rosa e a cor verde e vamos pintar nessa cena de rosa o que representa uma área urbana. E com a cor verde, vamos pintar o que representa uma área rural. Observem que a tia já colocou aqui a imagem e que a tia já coloriu. Vejam, essa parte aqui, observem que parecem o quê? Alguns edifícios, não é isso? Então, fazem parte da área urbana daquele município. Já aqui embaixo, nós podemos notar a presença de muitas árvores. Então, observem também que as casas, elas são mais simples e afastadas umas das outras. Então, essa parte aqui representa a área rural e tia mito de verde. Ok? Vamos agora para a quarta questão. Leia as afirmativas e marque um X em sim ou não. Na letra A, os municípios são todos iguais? E aí, meus amores, todos os municípios são iguais? Muito bem, a resposta é não. Por que não, tia? A senhora não falou que todos os municípios são compostos por área rural e área urbana? Sim, mas se observarmos os municípios, eles têm suas diferenças. A diferença no seu próprio nome, na sua quantidade de habitantes, dentre outras diferenças que acontecem de um município para outro. E na letra B, na paisagem urbana, existem poucos elementos construídos? E aí, meus amores, na paisagem urbana? Muito bem, a resposta é não. Na paisagem urbana, nós podemos ver muitos elementos construídos. Na letra C, no território dos municípios, há diferentes formas, cores, sons e odores. E aí, sim ou não? Muito bem, a resposta é sim. E na letra D, em alguns lugares, podemos perceber muitas construções elevadas, como os edifícios e os arranha-céus. E aí, na letra D, observem, em alguns lugares, podemos perceber muitas construções elevadas, se observarmos um edifício, é uma construção elevada. Então, a resposta é sim. Certo? Olha, Tia notou aqui que essa quarta questão só vai até a letra D, não é isso? Então, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Certo, meus amores? E vamos passar para a página 60. Olha só, Tia vai organizar o quadro com o restante da atividade, tá bom? Pronto, Tia já organizou o quadro, tá certo? E vamos agora para a quinta questão. Observando as imagens abaixo, você percebeu alguma semelhança? Explique. Então, o Elia já colocou essas imagens aqui no quadro, certo? Observem que na primeira imagem nós temos uma área urbanizada, não é isso? Já na segunda imagem nós temos uma área rural, certo? Então, a pergunta diz assim. Você percebeu alguma semelhança? Vamos à resposta? Lembrando sempre que o que Tia colocou aqui é apenas uma sugestão. Você também pode colocar de acordo com o seu próprio entendimento sobre o assunto, tá bom? Então, não há semelhança entre as duas imagens, pois uma representa uma área rural e a outra uma área urbanizada, que foi o que Tia já havia mostrado. Vamos agora para a sexta questão. Além da área rural e da área urbana, podemos encontrar populações nos mais diferentes espaços, como os indígenas, por exemplo, que em geral habitam as florestas, ou os esquimós, que habitam áreas árticas. Escolha uma população diferente e escreva um breve texto sobre a relação desta com o espaço que a cerca, ok? Então, vejam só. Vocês podem fazer essa pesquisa, façam uso da internet e pesquisem sobre uma população, uma determinada população. E como é que essa população se comunica com o espaço que habita? Então, vejam só. E eu coloco aqui uma pequena pesquisa sobre os esquimós. Vamos lá? Os esquimós são povos indígenas que habitam tradicionalmente regiões em torno do círculo polar ártico, no extremo norte da Terra. Seu modo de vida tradicional é pesca e caça. Vejam, vocês também podem ir em busca de outros tipos de populações e escrever um breve textinho sobre seu modo de vida diante do ambiente que o cerca, tá certo? E na sétima questão. Na sua opinião, é importante que as populações de diferentes espaços interajam entre si? E aí, meus amores, é importante? Pense sobre as relações existentes entre os habitantes das áreas urbana e rural e escreva sobre as maneiras por meio das quais essas populações se influenciam mutuamente. Então, vejam só. Nessa sétima questão, você vai colocar de acordo com o seu entendimento e vamos observar justamente essas duas áreas, esses dois tipos de populações apresentadas na nossa aula de hoje, que é a área urbana e a área rural. Observem que são dois tipos de populações, não é isso? E que não deve existir nenhum tipo de discórdia entre uma população e outra. Existem muitas pessoas que fazem até muitas brincadeiras. Ah, eu moro na cidade, o amiguinho mora num sítio. Isso, de forma alguma, pode acontecer, porque ambos precisam um dos outros, não é isso? Inclusive, durante a minha explicação, Tia falava justamente disso, que o setor primário vem justamente do campo. Não foi isso? Então, vejam só. Vamos lá. Para a resposta que o Elita colocou, minha sugestão de resposta. Sim, pois a convivência de habitantes de ambas áreas faz com que se estabeleça uma relação de amizade, portanto, e respeito. Necessitamos uns dos outros. Isto faz a diferença. Pronto, e então, meus amores, dessa forma, nós finalizamos com o nosso livrinho de geografia, tá certo? Então, vamos guardar. E agora, vamos pegar o nosso livro de oficina de negócios. Vamos lá? Vamos abrir na página 29. Temos uma leitura bem interessante. Olha só. Agora, você sabe o que é empreendedorismo, e conhece as características necessárias para ser um empreendedor. Porém, existe um órgão que trabalha para estimular e ajudar o desenvolvimento em micro e pequenas empresas. Podemos encontrar este serviço em todo o território nacional. É possível dizer que, onde há Brasil, há SEBRAE. Este órgão oferece serviços sem fins lucrativos, que orientam os empreendedores, incentivando-os a crescerem cada vez mais. Então, nós temos aí a logomarca, SEBRAE. SEBRAE, parceiro de todos os momentos. Atualmente, as pessoas têm buscado, cada vez mais, autonomia profissional, para abrir o seu próprio negócio. Diante de tudo o que foi estudado e discutido sobre o que é empreendedorismo, e o que é SEBRAE, empreendedor. De sucesso, você se sente preparado para construir um projeto que envolva esse assunto. E aí, meus amores? Vamos dar continuidade. As características de um bom empreendedor que foram citadas neste estudo e que vão impulsioná-lo para o bom desenvolvimento e a participação ativa no projeto. O SEBRAE é o serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas em todo o país. O SEBRAE trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de pequenos negócios de todo o país, de todo o Brasil. A depender do seu empreendedorismo, ele vai lhe conduzir a uma análise do seu negócio, mostrando pontos que você não tinha pensado ou usado, dando-lhe condições e opções para o crescimento e direcionando você para saber o que é preciso para contar o seu próprio negócio. Então, vejam só, esse órgão certo, o SEBRAE, ele é amigo de todos os microempreendedores. Ele tem essa função de ajudar as micro e pequenas empresas do nosso país a atuar em todo o território brasileiro. Então, se o Elita fez essa leitura, vocês lembram das características de um bom empreendedor? Nós já fizemos uma atividade nesse capítulo com todas as características, não foi pessoal? Então, vejam só. Na página 30, que vai para fazer parte do nosso Praticando de Hoje, diz assim, Pesquise em revistas ou na internet uma história que retrata o exemplo de um empreendedor de sucesso. Faça recortes e cole-os abaixo. Em seguida, conte essa história para os seus colegas em sala de aula. Então, vocês irão fazer a parte do recorte, vão colar, vai deixar bem bonito essa atividade no livrinho de vocês. E também vocês podem conversar com a família de vocês falando a história desse empreendedor de sucesso no qual vocês conseguiram, ou na internet, ou em uma revista, ou até mesmo em um jornal. Lembrem sempre das características de um bom empreendedor. Você já está analisando para ver se vocês se encaixam em alguma dessas características? Muito bem, terceiro ano. Então, agora aqui eu vou mostrar as páginas do nosso Praticando de Hoje, que será nosso livrinho de atividades de reforço na disciplina de Geografia e as páginas 140 e 141. E também, a oficina de negócios, a página que eu acabo de explicar, que é a página 30. Lembrando que, no livrinho de atividades de reforço, vocês irão fazer uma atividade certo que corresponde ao assunto trabalhado na nossa aula de hoje. A população, nos diferentes espaços, não é isso? E aí, vocês gostaram? Que o Elio acabou trabalhando esse assunto novamente com vocês. Então, que aproveitem para se despedirem vocês por hoje. Tchau e até amanhã!